Boa noite a todos, queria primeiramente agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Sei que não é fácil se organizar no meio da semana, então muito obrigada por terem vindo prestigiar aqui eu e a Alice hoje. Queria dizer também que eu e a Alice estamos dividindo em uma responsabilidade imensa que é a de reinaugurar os encontros da Alice hoje, então estava aí suspensos por conta da pandemia e agora estamos voltando. E muito justo a gente escolher um tema que é de extrema importância, que é a automutilação. É um tema que vem sendo cada vez mais falado, gera uma comoção imensa nos familiares, em todas as pessoas que estão ali no convívio daqueles jovens, daquele indivíduo que se se automutila e é um tema também que vem gerando preocupações a nível mundial, a níveis de políticas de saúde pública, no mundo inteiro mesmo. Então, eu queria começar falando para vocês um pouquinho sobre a definição, o que é automutilação. E aí eu vou focar na automutilação não suicida, que acaba que abrange mais esse comportamento como um todo. Então, a automutilação não suicida, ela é definida como dano intencional, autoinfligida à superfície do corpo, sem intenção suicida. E é aquele ato que ela não aceita socialmente. Qual seria o tipo de lesão aceita socialmente? Aí a gente tem aí os piercings, a tatuagem, que aí a Alice vai falar até um pouquinho mais sobre o histórico da automutilação e vai abordar essa questão cultural também. Os métodos mais comuns de automutilação é se cortar, se arranhar, se bater, se morder, se queimar. E por que será? Vocês já pararam para pensar por que esses indivíduos se cortam e por que eles continuam se cortando? Ou se arranhando, ou se agredindo, né? Porque parece ser algo bem aversivo, né? Algo que não é instintivo, a gente, normalmente o ser humano, ele foge da dor. E esses indivíduos, por que eles buscam a dor ali? Qual é o motivo disso? E tem aí uma relação, não sei se vocês já ouviram falar sobre as endorfinas, acredito que a maioria já ouviu falar, né? Que é aquela substância que é liberada ali em algumas situações que proporcionam a sensação de bem-estar. E essa substância, ela é liberada durante a automutilação. Então, aquele jovem, ele se autolesiona, vai ter um aumento momentâneo ali da endorfina e é isso que vai levar ao reforço do comportamento autolesivo, né? Além disso, a gente também tem uma associação entre a gravidade da lesão e os níveis de endorfina liberados. Então, quanto mais profundo aquele corte, aquela lesão daquele indivíduo, maior o nível de endorfina que é liberado ali, maior a sensação de bem-estar. O que é que leva aquela pessoa, né? A procurar essa sensação de bem-estar através do corte? A maioria das vezes, frustrações, né? Então, aquele indivíduo, ele tem uma dificuldade para lidar com o mal-estar causado pela frustração, situações que desencadeiam aí uma raiva mais importante, angústia, uma ansiedade mais intensa, né? Eles também utilizam isso como uma forma de expressar os sentimentos também, né? Então, muitas vezes eu não consigo me comunicar verbalmente, eu não sei como falar. Ou às vezes eu me expresso e não tenho aquela receptividade esperada. De que forma eu posso expressar esse sofrimento? Através da automutilação. Muitos relatam aí também, né? Uma sensação de assumir o controle. Então, eu não tenho controle da minha vida, mas no momento que eu me corto, eu consigo assumir o controle da minha própria vida. Eu controlo a profundidade do corte, a quantidade que vai sangrar e por aí vai. Serve também, às vezes tem uma função aí punitiva, né? Então, aquele indivíduo, ele, por algum motivo, ele fez algo, que ele está com aquela sensação de culpa e aí ele se automutila na intenção ali de se punir mesmo. E também, né? Nem sempre é para combater uma sensação ruim, desagradável. Muitas vezes também é para sentir algo. Tem pacientes que eles têm uma dificuldade em sentir, né? Qualquer tipo de sensação. E aí eu lembro de uma paciente que é uma paciente que da casa, alguns devem conhecer, que ela falava, eu me cortei porque eu não estava sentindo nada e eu precisava sentir algo. Então, isso também é uma das motivações. Então, é algo bem complexo, né? Vocês veem aí que tem várias motivações associadas. Além de todas essas motivações, a gente vai ter também, né? O que a gente chama de reforços sociais. Então, uma motivação possível são os reforços sociais positivos, que aí entra a questão de ser aceito num grupo, de chamar atenção, e o reforço social negativo, que aí seria escapaz de responsabilidades ou compromissos. Apesar do termo chamar atenção, é importante a gente ter em mente que isso também significa um sofrimento. Então, se aquele indivíduo, ele necessita se lesionar para chamar atenção de alguma forma, ele está querendo sinalizar algo. Essa questão de escapar das responsabilidades ou compromissos é algo que a gente vê muito na escola, por exemplo. Então, alguns adolescentes, isso a gente vê com cada vez mais frequência, né? Uma tentativa de fuga por alguma situação escolar, que eles não se enquadram, eles não se encaixam. E aí, a forma que eles têm de lidar com isso é se autolasionando. E aí, a automutilação, né? Diante de tantas... Diante dessa diversidade de apresentações, de motivações, hoje em dia, se é discutido, né? Se ela é considerada um sintoma de alguma doença ou se realmente é considerada um transtorno à parte, né? E isso vem sendo discutido de forma a... se debater a reclassificação dela como um transtorno à parte mesmo. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns dados, né? É a idade de início. Mais comum é entre os 12 aos 14 anos de idade. Quando esse comportamento, ele se inicia abaixo dos 12 anos, a gente vai ter uma associação aí com o pior prognóstico, né? Por quê? Está associada a uma maior frequência do comportamento, a uma maior variedade de métodos que ele vai desenvolvendo ao longo da vida e a maiores ida ao hospital. Então, se eu vou agravando aquela autolesão, consequentemente, eu vou precisar ir ao hospital mais vezes. A autolesão, ela não significa tentativa de suicídio. Então, por isso que eu estou focando mais na autolesão, não suicida. Mas ela está associada a um maior comportamento de suicida e também em pacientes que têm uma depressão grave com ideação suicida, ela está também relacionada a uma remissão mais lenta, né? Então, aquele paciente, ele vai demorar mais para que aquele pensamento de suicida passe em pacientes que se automutilam. Então, automutilação e depressão significa piores desfechos aí do quadro depressivo. A prevalência, né? Então, a prevalência da automutilação, ela é muito variável. Por quê? Nem todo jovem que se automutila chega no hospital. Então, como é que a gente vai obter esses dados? Se não é... Não tem uma notificação compulsória, muitas vezes quando se notifica, se notifica como tentativa de suicídio. Então, como é que a gente tem acesso a dados? Quando a gente pega um grupo populacional, então, pega uma amostra em uma escola de adolescentes de determinada faixa etária, a gente vai avaliar qual é a prevalência daquele comportamento nos adolescentes. Aqui eu peguei uns dados, que foi compilado de um artigo de revisão mesmo, de vários estudos de amostras da América do Norte, da Europa, da Ásia, e eles fizeram uma média desses pacientes. A prevalência em pacientes adolescentes que tinham algum transtorno psiquiátrico foi de até 50% a 70%. Na população geral de adolescentes, que relataram pelo menos um episódio de auto-lesão no suicida, essa prevalência foi de 17%. E aí vocês... Eu trouxe aqui alguns dados, né? Baseados na faixa etária, para vocês verem a diferença, né? Em jovens com... Nessa faixa etária de 10 a 17 anos, essa prevalência é de 17%. Em pacientes com 18 a 24 anos, essa prevalência já diminui para 13%. E em adultos, acima de 25 anos, essa prevalência é de 6%. O que é que explica essa prevalência ser tão mais alta na adolescência e menor nos adultos? Então, a gente tem, né? Que ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo aí habilidades, né? De regulação emocional. E também a gente vai desenvolvendo uma capacidade de ressignificação das experiências adversas, né? Então, aí explicaria também um pouco dessa... desses dados serem tão mais prevalentes na adolescência. Ela é mais comum em mulheres, né? E o método mais utilizado de automutilação são os cortes. O que é que se explica ser mais comum nas mulheres? Por que nas mulheres e não nos homens? Normalmente, e aí é normalmente no geral, as mulheres são mais inclinadas a identificar, reconhecer e ter consciência das experiências emocionais. E aí elas tendem a buscar mais formas de regulação emocional e uma dessas formas, né? Que é uma forma mais disfuncional seria a automutilação. Também, né? Trouxe aqui dados nessa população de adolescentes, né? Diferenciando aí adolescentes com orientação sexual homoafetiva e transgêneros. E nessa população também as taxas de automutilação são bem maiores. Em adolescentes homoafetivos é até seis vezes mais que adolescentes heterossexuais. O que será que explica, né? Essa diferença. E aí, questões de preconceitos sofridos, não aceitação, dinâmica familiar acaba ficando mais conturbada, questões, conflitos internos também, né? De aceitação mesmo da própria orientação sexual ou da identidade de gênero também. Eu vou falar um pouquinho dos fatores de risco que é o sub-tema aqui da minha palestra de hoje. Vou trazer pra vocês um pouquinho, né? Quais são as situações que aumentam o risco de ocorrer a autolesão. História prévia de automutilação. Então, um jovem que se automutilou, ele tem risco de mais episódios de autolesão. Sentimento de desesperança, que normalmente está muito associado a quadros depressivos mais graves, né? Ou outras situações, situações de luto, por exemplo. Transtornos psiquiátricos. Então, a gente tem aí uma associação com transtornos de personalidade de grupo B. Depressão, transtorno alimentar e uso de substâncias são os mais comumente associados. E aqui eu queria fazer uma ressalva em relação aos transtornos de personalidade de grupo B. Acho que muitos já ouviram falar do transtorno de personalidade borderline, né? E é algo que muitas vezes o paciente que se corta, né? O familiar mesmo daquele paciente, ele já vem com aquele discurso, né? Pra gente. Então, eu sou borderline porque eu me corto? Não necessariamente. O transtorno de personalidade borderline, ele é um fator de risco. Mas a automutilação não é característica dele. E aí vocês estão vendo que tem vários outros fatores que aumentarem esse risco. Distúrbios do sono, impulsividade, também aumenta o risco aí da automutilação. E impulsividade é algo que já é inerente da própria adolescência, né? Além de ter outros transtornos também que vão aí acarretar um aumento da impulsividade que devem ser avaliados para serem devidamente tratados. Histórico de maus tratos na infância e bullying, né? Então, são situações bem delicadas, né? Aquele paciente, ele tem um histórico prévio, ele ainda sofre, né? Algum tipo de abuso, abuso físico, psicológico, abuso sexual, né? Então, isso vai aumentar o risco de forma bem expressiva. E histórico de bullying. Então, você tem aquela criança que chega em casa, se isola, não quer mais ir para a escola, investigue. E aí ela começa a se automutilar. tem que investigar o que é que está acontecendo com aquela criança. Isolamento social é um fator de risco bem importante. E aí a gente não pode deixar, né? De lembrar da pandemia. Então, esses últimos dois anos, né? Acho que foram anos que mostraram para a gente como o isolamento social aumenta o risco de vários transtornos, né? Psiquiátricos aí. Tem alguns dados aí de estudos realizados recentes também que mostram até o dobro da prevalência, né? O aumento dessa prevalência da automutilação em até duas vezes. Exposição a comportamentos de automutilação. Também é outro fator de risco. O que seria isso? Então, tem muito paciente que está ali no... hoje em dia, né? No TikTok, no Instagram, e aí eles veem alguém falando que se automutilar é legal que se automutilar vai aliviar a angústia daquele seu sofrimento. Muitas pessoas fazem vídeo se automutilando e isso também é considerado um fator de risco para que aquele jovem comece a desenvolver um comportamento autolesivo. Pensamentos suicidas ou comportamentos suicidas anteriores também aumentam esse risco. E aqui vem a parte da família, né? Que é uma parte que é bem importante. Então, transtornos psiquiátricos parentais e dinâmica familiar prejudicada, né? Então, é importante que não só aquele jovem seja tratado, mas também a família então investigar se tem outros familiares, né? Daquele núcleo que tem algum transtorno psiquiátrico. Se está bem tratado, como é que está? Se aquele familiar está estabilizado, porque isso vai interferir também na dinâmica familiar. E aí, quando eu falo de dinâmica familiar prejudicada, né? O que é que vem à mente de vocês aí? Aí a gente vai ter, né? Então, aquele jovem que vive num contexto, num ambiente que ele presencia brigas, brigas frequentes, agressões, ele sofre negligência paterna. E aí eu queria chamar a atenção quando eu falo de negligência dos pais, né? Algo muito comum que vem acontecendo que talvez muitos nem tenham noção, mas que é considerado negligência paterna. Então, aquele jovem chega em casa da escola, o pai e a mãe passam o dia trabalhando, o jovem passa o dia na escola, quando chega em casa eles almoçam, não conversam, cada um vai para o seu canto, fica no celular e pronto. Isso é considerado negligência paterna. Então, a família precisa estar presente não só fisicamente, né? Mas também fortalecendo esse vínculo de forma mais direta aí com aquele jovem mesmo. Outro ponto muito importante na dinâmica familiar, né? Que prejudica essa dinâmica seria a alienação parental. Então, também é outro fator bem delicado. Normalmente, os pais eles não têm ideia que estão causando alienação parental e muitos não são receptivos quando a gente pontua isso, né? Então, é algo aí bem delicado e que a gente precisa estar de olho também. E aqui, eu coloquei mais para ilustrar, assim, quais são os principais gatilhos, né? Quais são as situações de gatilho mais comumente associadas à automutilação? Alguns adolescentes relataram dificuldades entre seus pares e rompimentos de namoro, né? Então, as relações são vividas de forma muito intensa nessa faixa etária, né? E, muitas vezes, na maioria das vezes, a automutilação acontece como uma dificuldade em lidar com essas situações muito intensas que acontecem na vida mesmo. A configuração familiar apareceu entre os principais fatores de desencadeamento de emoções negativas nos adolescentes e fatores como sentimento de abandono, separação dos pais e pouco tempo dispensado para fortalecimento de vínculos de pais e filhos, né? A questão da separação é algo bem delicado, às vezes, por mais que seja uma separação que ocorre, assim, sem maiores conflitos, muitas vezes, aquela criança sente. Então, sempre ficar atenta, né? Aquela criança, aquele adolescente que começou a se automutilar e investigar também como é que ele está se sentindo em relação àquele distanciamento, né? Dos pais entre si e também dos pais entre ele, porque, normalmente, sempre há o distanciamento de um dos... uma das figuras aí de referência. E aí, é importante a gente frisar, né? a importância da família na formação e no equilíbrio emocional dos adolescentes, que a falta desta presença causa sofrimento e é isso que leva à busca pelo alívio emocional. E, por fim, essa busca por esse alívio emocional, esse alívio das angústias, vai levar a auto-lesão. Entretanto, uma família consciente da sua importância pode se tornar o principal fator de proteção para o suicídio, assim como para a auto-lesão no suicídio, identificando e manejando esses comportamentos. E aí, eu quero bater na tecla da família, que é muito importante, uma dinâmica familiar. Então, aquele indivíduo, na grande maioria das vezes, ele está tendo alguma dificuldade no ambiente, seja na escola, seja nas relações com seus pares ou com a própria família. E outro fator encontrado também, muito associado com o gatilho, é a perda de um ente querido. e o tratamento? E aí, eu queria falar um pouquinho, assim, como o tratamento, normalmente, ele é recebido de uma forma até com certa frustração pela família. Porque quando a gente vai pensar em tratamento, a gente imagina que aquele paciente, ele vai tomar uma medicação e vai ficar bom. E aquilo não vai mais acontecer. Na automutilação, não é assim. Então, como eu disse para vocês, inicialmente, hoje em dia, se há uma tendência para se considerar automutilação, um transtorno pela complexidade em que ela ocorre de apresentações, mas a gente não tem um tratamento específico para isso. O tratamento farmacológico vem aí no sentido de tratar doenças de base. Então, eu vou tratar depressão, eu vou tratar aquela ansiedade que aquele paciente tem ali associado. Muitos fármacos também vêm com o objetivo de diminuir impulsividade naquele indivíduo, mas o que é o importante no tratamento desse paciente, o mais importante que é o padrão ouro é a psicoterapia. E aí eu trago para vocês a psicoterapia individual e a psicoterapia familiar. Mais uma vez, batendo na tecla, familiar. Então, não adianta esse paciente se tratar sozinho, tá, gente? É importante que a família também se trate. O ambiente está no tratado, esse paciente também vai estar tratado. E a psicoterapia individual para ele tratar as próprias questões também, né? Que foram sendo desenvolvidas aí de todo esse processo, desse ambiente aí que ele vive. E aí eu queria fazer o gancho e passar a palavra para a minha amiga ilustríssima, que é a nossa representante aí da linha padrão ouro do tratamento da automutilação. era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada.